Para a glória com os louros da vitória O Berlândio, o Berlândio, o Berlândia O Piquito, o mais querido e forte Para a glória com os louros da vitória O Berlândio, o Berlândio, o Berlândia O Piquito, o mais querido e forte O Berlândio, o Berlândia, o forte O homem, a luz e a luz da hora O Piquito, o mais querido e forte O Piquito, o mais querido e forte O bai, a luz e a luz da hora O piquito, o mais querido e forte O Piquito, o mais querido e forte Nossa torcida é vibrante A velha quarta e a mocidade Pelo brasão que é tão amado O amor o santo, o amor da cidade Nossa torcida é vibrante A velha quarta e seus profetas E companheiros de outrora Que nos ajudam lá no céu Para a glória, com os moros da vitória O Berlândia, o Berlândia, o Berlândia O Filipe, o mais querido e forte Furacão, o Berlândia esporte Para a glória, com os moros da vitória O Berlândia, o Berlândia, o Berlândia O Filipe, o mais querido e forte Furacão, o Berlândia esporte Com os moros da luz e a mesma hora Então, o nosso verde tem saudável Com os moros da dor, com as vitórias Com as glórias do passado Com os moros da luz e a mesma hora Então, o nosso verde tem saudável Com os moros da dor, com as vitórias Com as glórias do passado Com os moros da dor, com as glórias do passado Com os moros da dor, com as glórias do passado